Há quase uma década em produzir um bom destilado, hoje nós viemos aqui mostrar para vocês todos os produtos do Alemão. Começando pelas nossas cachaças. Nossa cachaça premium que é envelhecida em barris por 3 anos. Essa em especial envelhecida por 2 anos no carvalho europeu e finalizada 1 ano no carvalho americano. Essa envelhecida por 3 anos em barris de amburana. Todas essas cachaças envelhecidas por 2 anos em barris também. Essa em especial é um blend que é envelhecida em 3 madeiras, carvalho europeu, amburana e bálsamo. Temos também a cachaça do Alemão vinda diretamente de Salinas. Temos elas envelhecida em barris de bálsamo, barris de amburana, barris de carvalho europeu e barris de sassafras canela. Agora eu vou apresentar para vocês a família vinho do Alemão. Todos os nossos vinhos eles vêm diretamente da Serra Gaúcha. Esse é feito com uvas selecionadas bordô na versão seco. Temos o bordô também na versão suave. E temos o vinho branco feito com uvas selecionadas miagra na versão suave. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa família dos produtos artesanal do Alemão. Começando pelas nossas duas bebidas mistas. Temos elas cachaça do Alemão, bananinha e a bebida mista de maracujá. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos quatro licoros. Temos eles, licor fino de morango e canela, de figo, de chocolate e café cremoso e de jabuticaba. Lembrando que todos os nossos produtos artesanal do Alemão, todos são feitos com cachaça do Alemão. E para finalizar, nós temos também nossa conserva de pimenta. Ela é feita com cachaça do Alemão. Uma delícia! Porque se tem história, se tem paixão, se tem dedicação, tem cachaça, vinho e artesanal do Alemão.